Toda segunda é dia de conhecer histórias de sucesso de pequenos empreendedores. Hoje, você vai conhecer a Ruth, que há pouco mais de um ano, abriu o próprio negócio de venda de pudins. Dá uma olhada. Meu nome é Ruth Gleice Campos, do Vale. E, atualmente, eu sou especialista em pudins. Eu trabalhava na parte administrativa, né? E eu acabei decidindo parar para cuidar da minha filha mais velha. Nós somos sozinhos aqui, enfim, não temos familiares. E aí a gente decidiu que, nesse período, até ela entrar ali na escolinha, eu ficaria em casa e meu esposo seguiria trabalhando. Eu comecei a sentir a necessidade de ajudar no orçamento familiar, né? De ter meu dinheirinho também, enfim. E tive o apoio do meu esposo. E aí eu comecei a fazer doces, né? E deu certo os doces. Mas eu me apaixonei mesmo, me encantei pelos pudins. Depois que a gente se torna mãe, é um pouco mais difícil de você entrar, ingressar, voltar para o mercado de trabalho, né? Então, eu acho que a maioria dessas mulheres, a grande maioria, são mulheres que tentando ali voltar para o mercado de trabalho e acabam partindo para o empreendedorismo, né? Aprendi a fazer pudim com a minha mãe e fui fazendo algumas adaptações de receitas, né? Até chegar nessa receita atual. Então, tem mais ou menos aí um ano que eu faço pudins. Tenho feito bastante sucesso nas festas, né? E é assim, aniversário, chá revelação, até para casamento eu já fiz. E é uma lembrancinha diferente, né? Que atrai, porque eu acho que não tem ninguém assim, muito difícil achar alguém que não goste de pudim, né? Tenho duas crianças pequenas, né? Eu tenho uma menininha de três anos e tenho uma pequenininha de dois aninhos. E as pessoas sempre me falaram como você vai fazer, né? Porque tudo envolve muito tempo e dedicação. Mas eu acho que quando a gente quer uma coisa, que a gente sonha, a gente tira forças até de onde a gente não tem, né? Porque atualmente eu faço pudins enquanto as meninas estão dormindo, muitas vezes de madrugada, né? Fora do horário que ali, que todo mundo está trabalhando, né? Mais na noite ou na madrugada. Mas eu digo para as pessoas não desistirem, sabe? E sempre tentar ter um diferencial. Hoje o meu diferencial é a questão dos vidrinhos, né? Que é uma novidade, enfim. Sempre você procurar algo que ninguém faz, para que você possa se destacar naquilo que você faz. Vai aparecer aqui o contato da Dona Ruth. Para quem quiser fazer a sua encomenda, o contato vai aparecer aqui no televisor. 99646-9158 99646-9158 O que você pode fazer a sua encomenda, né? O que você pode fazer a sua encomenda, né? O que você pode fazer a sua encomenda, né? O que você pode fazer a sua encomenda, né? O que você pode fazer a sua encomenda, né? O que você pode fazer a sua encomenda, né? Legenda Adriana Zanotto